Olá, eu sou Melissa Laurentiis, e se você não assistiu Avatar, A Lenda de Aang, nem Avatar, A Lenda de Cora, até o final, esse vídeo infelizmente não é pra você, sugiro que você saia agora, imediatamente, aperta no X. Foi embora, né? Todo mundo que não viu, agora estamos só nós que já vimos até o final. Muito bem, eu preciso dizer, minha Cora Samy está viva! Eu, como fusqueira social, fico observando tudo e pensando o tempo inteiro como aquilo se aplica na nossa sociedade. E pra mim, as duas séries de Avatar, A Lenda de Aang e A Lenda de Cora, tem uma das melhores representações femininas dos desenhos de todos os tempos. Com certeza, os desenhos ocidentais é o top 3. As duas séries têm personagens femininas muito importantes, não só as principais, como elementos femininos secundários. Em En, você tem a Azula, que pra mim é a grande vilã da série, e as guerreiras Kiyoshi, como algo constante naquele mundo. Em Cora, você tem as irmãs Mei Fong, a Kuvira e a própria Cora como protagonista. Eu vou focar nas duas personagens femininas principais de cada série, na Katara e na Toph, e na Cora e na Asami. Vou começar com o Katara, que é o primeiro dos personagens mais complexos já escritos por uma animação. Ela tem várias facetas, ela tem diversas questões. Ela é um personagem muito, muito completo. A gente vai acompanhando o desenvolvimento da Katara, de uma menina tímida que acredita que não pode fazer nada, até uma das maiores dobradoras de água de todos os tempos. Isso é lindo! Pra mim, o ponto central da Katara é quando ela enfrenta toda uma sociedade machista, misógina, opressora, enfrentando o mestre Paco pra cair na morrada, porque ele se recusa a ensinar a dobra de água pra ela. Eu não sou mulher, mas eu imagino que muitas meninas devem se identificar com aquele momento, onde vocês lutam impropério porque você é uma mulher, e tudo que você quer é pegar um bloco de gelo e tacar na cabeça da pessoa. A Katara também tem aquele papel normalmente feminino de ser o coraçãozão do grupo, né? É uma pessoa que está o tempo inteiro tentando manter todos unidos, distribuindo abraços e carinhos, extremamente emotiva. E eu não vejo isso como um problema, porque na verdade ela é um dos poucos personagens femininos que fazem isso. Os outros personagens femininos são tudo porra louca. E é edificante como ela derrota a Azula no final de Egg. Aquele é um momento, tipo, break free, tipo, tipo, I want to break free, que os passarinhos cantam e você se sente o quê? Finalmente vingada. Agora vamos falar sobre Toff, que é foda pra caralho. Só isso. Acho que é isso que a gente tem que falar sobre Toff. A Toff vai contra um monte de estereótipos, porque ela é a mais jovem do grupo, ela só tem 12 anos. Ela deveria ser frágil porque ela é cega, mas ela é um dos personagens mais fortes e sarcásticos de todo o desenho. Ela também enfrenta uma tracada quando o pai dela proíbe que ela vá viajar pelo mundo. E ela vira e fala, não, eu não vou ser tratada como inválida, eu não vou ser tratada como frágil. E vai pra guerra. O que é totalmente aceitável, né? Uma criança de 200 anos pra guerra. Se você já jogou Pokémon, você pegou uma criança de 10 anos de amor no mundo, vai conquistar bichinhos que podem matá-lo. Então, 200 anos pra guerra no Grande Terra, super bom. Mas o que é interessante da Toff é que todas as vezes que ela se sente impotente, isso é uma questão, né? Ela tá o tempo inteiro tentando provar pras pessoas que ela é maravilhosa. E quando ela é colocada numa situação de desconforto, quando ela tem que atravessar gelo, quando ela fica presa no metal, você sente aquele um desespero sem tamanho porque ela não tem mais controle sobre as coisas. E é muito bom que são duas personagens femininas que não são hipersexualizadas. Dá vontade, não é mesmo, Japão? Pois é. Outra coisa que a dinâmica das duas, da Katara e da Toff, não começa maravilhosa mesmo isso, né? Elas batem sim de frente uma com a outra e não é por causa de homem. As discussões delas são sobre o dia a dia. Elas têm diálogos que não são sobre o Aang. Elas têm diálogos sobre problemas que uma tem com a outra como indivíduo. Em nenhum momento de Avatar Aang, Toff fica correndo atrás de macho, o que é ótimo porque ela tem 12 anos. Isso deveria ser o básico, mas não é o que acontece por aí. Então, indo para a Korra, a Korra não foi a protagonista mais bem recebida do mundo, não. Primeiro porque ela é mulher, segundo porque ela é uma dobradora de água. Os dobradores de água são pessoas de pele escura. Então as pessoas olharam e falaram, não, não. Mas na verdade a Korra é sensacional porque ela é uma personagem feminina que em momento nenhum perde a sua identidade feminina sem apelar para sensualidade. Em nenhum momento. Ela é impetuosa, ela é forte, ela compra briga, ela é musculosa, tanto que a avó do Marco, quando conhece, ela fala Nossa, você é muito musculosa para uma mulher. E o próximo comentário dela é Marco, você deveria namorar uma menina assim. Em nenhum momento as características dela que seriam normalmente lidas como masculinas são um problema. As pessoas reconhecem ela como mulher e gostam dela assim mesmo. É também com a Korra que a gente tem uma das mais bonitas representações de transtorno pós-traumático que eu já vi por aí. Ainda mais numa animação. Ela passa a quarta temporada inteira lutando contra um trauma óbvio de que as pessoas tentavam te matar. E você tem que continuar lutando e as coisas ruins acontecem com você. Porque é isso, nem sempre a gente vai levantar e cometer um ato heróico depois de tomar tanta porrada. Às vezes a pessoa só vai levantar e falar Eu não consigo mais, eu preciso de um tempo para parar. E ela tenta ter um psicólogo nesse papel de avatar, nesse papel da pessoa responsável por manter o equilíbrio. E uma hora isso não dá certo. Ela ensina pra gente que às vezes tem que parar, ficar bem, para poder ajudar o outro. E aí vamos pra Samy. A Samy sim é uma personagem com apelo sensual. Ela é uma personagem extremamente bonita. Não tem como não estar completamente apaixonada por a Samy assim que ela aparece. E ela entra e a gente pensa que ela vai ser o quê? A somente a rival amorosa da Korra. E aí eu fiquei tipo, Ai, sério, botaram essa mulher só pra causar ciúminho na Korra. Ai, meu Deus, que saco. Só que não. Só que jamais. Só que jamais. Ela é uma personagem complexa e ela vai ser muito importante pro resto da série. Graças à Rafa. Embora a Samy sinta ciúme da Korra com o Mako, ela, em momento algum, desconta na Korra. Ela continua do lado que ela acredita que é certo, lutando, inclusive, contra o próprio pai, perdendo a própria empresa e lutando pelos seus próprios ideais, sem descontar a raiva que ela sente do macho escroto na coleguinha. Porque a coleguinha não tem culpa de absolutamente nada. Então essa ideia de que elas vão ficar disputando macho e brigar vai cair por terra rapidamente. Primeiro porque a Samy está super interessada em ajudar a Avatar. Segundo que a Samy sabe que a relação dela com o Mako é de responsabilidade dela e do Mako. Que é o macho babaca, né? Aliás, que macho babaca, galera? Ninguém merece o Mako, tá? Se você um dia na sua vida tiver um Mako, chuta. Chuta porque não é bom. Chuta porque não é legal. Chuta que é de vato. Na verdade, a Samy, embora seja uma personagem ultra-feminina, esteja sempre maquiada para saber como é que a pessoa vai para a guerra, cai na água, enfrenta as pessoas, explode o carro e continua com aquela sombra barbadeira no olho. É uma coisa impresionante. A mascagem definitiva, não é possível qualquer coisa dessa. A Samy também tem características normalmente dadas a personagens masculinos, né? A Samy é inventiva, a Samy gosta de veículos, a Samy é uma engenheira e normalmente essas características são dadas para personagens masculinos. Ah, e ela também é boa de porrada, né? Ela é melhor de porrada do que, inclusive, o Sokka era em Avatar Rick. E vamos falar de Kora-Sami. A relação entre a Kora e a Samy vai evoluindo desde a primeira temporada até elas ficarem juntas no final. E é muito bonito porque é uma paixão num desenho que não é à primeira vista. Não é assim. Elas vão se apaixonar rapidamente. Poxa, eu consigo ditá-la mesmo. Porque eu tô sem unha porque eu não colhei. porque eu fiquei com preguiça. Mas esse não é o caso. Elas se apaixonam com o tempo. Elas vão descobrindo juntas esse afeto, né? E talvez por isso seja muito mais duradouro. Quer dizer, já é duradouro porque saíram as novas comics e está confirmado que Kora-Sami é real. A gente, inclusive, tem a primeira página que saiu de divulgação da Kora contando para os pais. Que bom! Mãe, pai, vocês conhecem aqui a Samy. Eu queria dizer que nós estamos juntas. E a única reação possível de eles é Nossa, que coisa maravilhosa! Porque como é que você, gente, diz não para alguém que te apresenta a Sam como Dora? Não é gostei, não. Não existe. Não existe. No planeta, isso é impossível. Não precisa dizer não para aquela pessoa maravilhosa. Então é isso. Se alguém virar pra mim e falar Melissa! Olha a Melissa! Me diga uma série e me fale sobre narrativas femininas. Eu vou indicar Steven Universe. Por quê? Né? Mas depois de Steven Universe eu vou sugerir que a pessoa assista as duas séries de Avatar. Tanto o Aang quanto o Kora. Porque elas sim têm histórias de mulheres interessantes. Não sou eu que estou ditando o que é bom para mulheres. Quem sou eu? Eu nem mulher sou. Eu estou aqui dizendo que eu assisti como não mulher personagens femininos e me interessei imensamente pelas histórias delas porque elas não estavam ali para completar o milenco. Elas estavam ali para nos contar histórias que eram de tanta importância e tanta valia quanto a dos seus colegas masculinos no desenho. Então eu vou ali dobrar uma água para dentro da minha boca porque eu estou morrendo de sede porque eu estou falando esse vídeo já é a segunda vez que a primeira deu ruim. Tá? Eu vou sair por ali e a gente se vê daqui a 15 dias no próximo Nerd & Drag. Obrigado. Legendas por TIAGO ANDERSON